A CIDADE NO BRASIL Veste com os menininhos aí, parece que é um bobo. Olha ali. Não, não sai da água não, se você sair você não volta mais não. Olha ali, olha ali. Olha ali, olha ali. Vai no meio, não está no meio. E aí? Não, não sai. Ah! Perafismo. Oi. Pedro Cuidado com o Caile Não Vai, vai Vai andando devagar Vai andando devagar Dá a mão Vai andando devagar Dá a mão Vai andando devagar Vai andando devagar Andando devagar Pes, vem Anda Papai ta filmando Apodil